Música Setor privado Rússia e Malásia se for apoio ou de construção de hospitalidade ou qualidade de aqui a Timor-Leste. Vice-primeiro-ministro no Ministro Coordenador Economia no Ministro Turismo no Ambiente, Francisco Calvoadilay, Embaixadora Timor-Leste e Malásia, Zona Veneralda Amaral, participa na cerimônia assina acordo entre a companhia Master Room Group e o Henimet Solution, que se em Malásia se reconstrua hospital e a Timor-Leste. Embaixadora Timor-Leste e Malásia, Zona Veneralda Amaral, assina em OUNE, que se a companhia Malásia atua o investimento e a Timor-Leste. Acordo realiza baseada pesquisa em que se a companhia referência durante Timor-Leste e o tratamento e a Malásia. Em meu caso, é que se troca entre a companhia Malásia e a Malásia, em que se a companhia é um acordo com a família, com a consórcia de investimento e a Timor-Leste. Em que se a companhia é um hospital e a Timor, em que se a companhia é um hospital e a Timor. Em que se a companhia é um hospital e a Timor-Leste? En que se a companhia é um hospital e a Timor não se a preocupação, como se a companhia é um hospital e a Malásia é um hospital. Em que se a companhia é um hospital e a Malásia é um hospital. O hospital está construindo o orçamento O hospital está construindo o orçamento